O atacante Neymar foi diagnosticado como a sobrecarga no músculo adutor da coxa direita. O Departamento Médico do Barcelona divulgou nesta segunda-feira que o jogador fará um trabalho de fisioterapia durante toda a semana. Segundo o comunicado emitido pelo CUB, o brasileiro foi subemitido nesta manhã a diversos exames médicos, que não apontaram qualquer lesão na região, mas indicaram apenas a necessidade de redução na carga de trabalho. Neymar já não atuaria nesta terça-feira na partida do Barcelona com o Borussia Mönchengladbach, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa por estar suspenso. Além disso, ficará fora do jogo com o Sanuna neste sábado pelo Campeonato Espanhol. A ideia da Comissão Técnica do Departamento Médico é liberar o atacante para duelo com o Espanhol no dia 18 de dezembro pela competição nacional.